Pessoal, tudo bem com vocês? Diego Ultron aqui. Hoje é dia de Martin D1R. Esse R do final é porque é Rosy Wood, tem a versão dele também, em Sapele. Esse violão é ano 94. Para quem me conhece bem sabe que eu prefiro usar o quanto mais velho o violão, mais eu gosto dele. Geralmente as empresas falam que esses violões trabalham a madeira e quando você compra um violão, a umidade do ambiente que você vive, geralmente cinco anos para que o violão realmente fique ao máximo e quanto mais você toca com ele e os anos vão passando, melhor ele fica. Eu vou primeiro fazer um som e depois eu falo mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Eu vou primeiro fazer um som e depois eu falo mais um pouquinho sobre ele. Eu vou primeiro fazer um som e depois eu falo mais um pouquinho sobre ele. Então pessoal. Esse Martin aqui, ele conta com o tampo em spruce sólido, o fundo e a lateral em Rosy Wood sólido também. Esses violões pessoal, a D1 tem, novamente eu tenho que reafirmar que não é porque D1 é inferior a D15 por exemplo, que é inferior a D18, não é o caso. Então, esse violão aqui, em 94, os padrões de seleção de madeiras eram bem diferentes, né? A gente tinha mais facilidade em encontrar madeiras no mundo e não tinha tantas sanções relacionadas a questões ambientais no corte de madeira. Então, isso aqui é um violão altamente selecionado, não perde nada para o Martin D15 por exemplo, apesar que o padrão sonoro é diferente porque todas as madeiras que estão nesse violão não são as madeiras que estão no Martin D15. Eu estou dando esse exemplo do D15 porque é um violão incrível, que muitas pessoas conhecem, né? A série 15, tanto o 000 como o D15, como o 0015, GPC 15, são violões icônicos, né? Então, ele é um violão que teoricamente a gente deveria praticar o preço de um Martin D15, mas a gente consegue ele com um preço às vezes mais interessante no mercado internacional e consegue também oferecer na casa de 10 mil reais um violão nesse nível, né? Como eu falei, é um violão para vender tranquilamente pelo padrão de construção e sonoridade em torno de 15 mil reais. Então, se vocês tiverem a sorte, a oportunidade de comprarem um violão D1, DC1, dessas séries aqui dos anos 2000 principalmente, são violões com padrão de sonoridade simplesmente absurdo, tá? É claro que no vídeo a gente não vai conseguir refletir todo o padrão de sonoridade, a gente tem a questão da vibração do violão no corpo, né? Esse violão, ele tá com a corda 011, Dario 011, tá? E uma curiosidade, aproveitar já, vocês estão vendo que o Bind tá solto aqui. Se você é dono de um Martin que tem esse Frizz, o Bind, se ele não soltou ainda, uma hora ele vai acabar soltando, tá? A gente encontra violões de anos 2022 até 2023 eu já vi querendo soltar, provavelmente por causa da diferença de temperatura no próprio Estados Unidos, que a gente tem lá temperaturas negativas e locais com temperaturas muito quentes, né? E depois esses violões vêm pro Brasil e sofrem com a mudança de temperatura e umidade também, e por isso que eles acabam soltando. Isso não é um grande problema, né? Só colar de novo, né? Efetuar o procedimento de cola e tudo certo. Mas é natural que Martins, eles acabem soltando o Bind. Muitos de verdade, praticamente a maioria que a gente recebe ultimamente tem soltado o Bind. Então, fica a dica aqui. A gente fez um somzinho com ele, né? Com corda 011. E outra curiosidade também, eu prefiro utilizar esses violões de alto nível da Martin. Sempre corda 011, nem 10, nem 12, prefiro sempre 11, que eu acho que é um equilíbrio perfeito entre graves e agudos. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, eu peço que se inscrevam no canal. Tem muita gente que assiste nossos vídeos. A nossa página no Brasil hoje é a que tem maior conteúdo falando sobre violões e esse nível de violões e essas curiosidades. Mas muita gente não se inscreveu e ajuda demais para que vocês curtirem, comentarem e se inscreverem no canal também. Tá certo? Forte abraço para todo mundo.